Com a pandemia do coronavírus, com o país já em confinamento, as praias outrora cheias de gente hoje estão vazias e o impacto disso para o meio ambiente é positivo. Entretanto, houve um aumento da poluição de equipamentos de proteção de plásticos usados contra a Covid-19, explica a vice-presidente da ECOCV. Um ponto que é menos poluição de alguém que frequenta a praia, que deixa menos plástico que usa que lá, mas também a poluição aumenta de máscaras, de luvas que não se usa, principalmente na praia, na cidade e outro também, e que ali com o vento também está bem no mar. Então, provavelmente no mês de mais sensibilização, para informar alguém que máscara é descartável, a máscara tem plástico, não tem conteúdo, então se aquele plástico está para o mar, isso torna-se microplástico e é mesmo que garrafa ou bolsa ou outro tipo de plástico. Os plásticos devem ser colocados no lixo ou reciclados para o bem do meio ambiente. É neste sentido que a Associação Careta Careta, junto com a ECOCV, intensificou as campanhas de limpeza, deixando as praias mais limpas para a nova temporada da desova, que já começou. Cabo Verde tem uma das maiores reservas da tartaruga careta-careta do mundo, claro, a mais frequente aqui em Cabo Verde e a partir do mês de junho começa a temporada da desova, que normalmente atinge o seu pico no mês de agosto. E esta praia é um dos principais lugares da desova aqui na ilha de Santiago. Esta associação tem neste momento, sob a sua proteção, 20 ninhos de ovos de tartarugas que procuram a praia de Areia Grande, em Santa Cruz. Por conta da perda de tartarugas no ano passado, este ano reforçaram as medidas de proteção. Ano passado tive só perda de ninho, não só de ninho, tive só perda também de ovo, sabendo que ano passado tive só ataque de convadir ali na nossa praia de mar. E não cabe a perda de 50% do ninho que tive ano passado, não cabe a perda dele. E esses anos nos lançam aquele objetivo ali de criar um cercado, de proteger, de convadir, não só convadir também, de pirata fantasma que sempre está bem atacando nos ovos, mas não sei, pirata fantasma, ele te alimenta de ovos, de tartaruga, de qualquer espécie que está na mar. Então, liga, é um pouco mais apropriado para não criar a nossa tartaruga e nos atende sempre, sempre, sempre de desovos ali. Estima-se que de cada mil filhotes, apenas um ou dois atingem a idade adulta, mas quando isso acontece, poucos animais conseguem ameaçar as tartarugas, à exceção de tubarões, os orcas e o homem.